secar esse molinho já está pronto eu vou fazer um filé de tilápia com molho de tomate então aqui eu tenho dois filés aí eu vou partir no meio senão ele fica muito difícil para depois servir aí eu vou pegar um limão china vou partir e vou colocar vou deixar de molho nesse limão uns 5 minutos para temperar o peixe e o tomate eu vou usar uma ponta de colher de café de pimenta do reino uma colher rasinha de sal uma colher de chá de sal duas pimentas pequenas dois dentes alho que eu já ralei e meia massa de salsinha e vou usar 5 tomates para molho que eu vou tirar a pele deles aí eu vou ensinar para vocês como eu tirar a pele eu tenho um garfo todo pretinho aí eu enfio aqui no tomate esse garfo é já deu fazer isso mesmo coloca no fogo é bem rapidinho vai soltando toda a pele ó a pele vai saindo toda e aí e aí e aí e aí e aí assim já tá pronto já faz cinco minutos que o filé está de molho aqui no limão agora eu vou lavar eu vou escorrer bem a água tirei todo o limão dele agora eu vou misturar os temperos aí eu vou amassar pimenta vou misturar esses temperos aí eu vou pegar o tempero e vou passar no filé dos dois lados o restante eu vou colocar aqui no tomate que eu já fiquei bem miudinho eu tirei a pele e fiquei bem miudinho aí no tomate eu vou colocar um pouco de salsinha agora eu vou colocar um pouco de tomate no fundo da panela esses dois filé eu vou pôr aberto que eles são grossos ó esse aqui eles são fininhos então eu posso dobrar e colocar aqui no meio ó eu vou dobrar que aí fica da grossura do outro colocar aqui no meio e vou terminar com o tomate vou colocar só um fio de azeite tampar e colocar no fogo aí eu vou deixar no fogo baixo o tomate vai cozinhar o peixe e não vai queimar começou a ferver vamos ver como é que tá olha o tanto de água que juntou do tomate e do peixe olha o tanto de água olha o caldo então ela tá no fogo baixo o tomate e o peixe só vai cozinhar com essa água que juntou quando secar esse molinho já está pronto aí só experimentar o sal vamos ver como é que tá o filé já secou toda a água não pode mexer eu mexo assim a panela já está bom o tomate eu vou finalizar com um restinho de salsinha que eu deixei o meu molho não está muito seco porque quando eu apagar o fogo ele vai secar mais está pronto 15 minutos para fazer esse peixe vamos ver como é que o filé ficou falei que o molho ia secar um pouquinho não quebrou está inteirinho não quebrou 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 não quebrou